Olá, meu nome é Tainan Ferrari e estou aqui na TV Viçosa no programa Vitrine e vou tocar minha música. Quem diz que eu não te conheço? Quem diz que eu nunca te vi? Eu te conheço já de muito tempo Sei dos seus segredos, sei dos seus lamentos Eu sei por onde você andou Quem diz que eu não choro à noite? O chuveiro esconde as minhas lágrimas Sou bruto por fora, mas por dentro um menino Pare de ser tão indeciso e comece a aceitar os riscos Nos teus braços encontro a paz Nos teus lábios encontro o amor O amor que alguém cultivou, mas depois dispensou Oh, que triste, meu bem Eu não sei pra onde ir Estou sozinho, perdido aqui Esperando você voltar Quem diz que eu tenho medo da morte? Ah, 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 quem diz que eu tenho medo da solidão? Eu tenho medo do escuro Me sinto até um pouco confuso Ao abrir meu coração Quem diz que eu não leio os jornais? Ah, 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 eu acompanho a página de esportes Sei ser uma pastral de trás pra frente Sei das notícias mais recentes Não sei por onde você andou Nos teus braços encontro a paz Nos teus lábios encontro o amor O amor que alguém cultivou Mas depois dispensou Oh, que triste, meu bem Eu não sei pra onde ir Estou sozinho, perdido aqui Esperando você voltar Valeu galera, meu nome é Tainan Ferrari Meu número é 31971460321 Pra quem quiser entrar em contato Também tem o Facebook também, Tainan Ferrari Muito obrigado, viu? Tainan Ferrari Tainan Ferrari Legenda Adriana Zanotto